Silvio, eu preciso, qual é melhor, um Mac ou um Windows ou um Linux para programação web, para programar aplicativos, para programar, enfim, JavaScript, back-end e tal? Falando nessa parte de conhecer objetivos, já falei de conhecer os pontos fracos, as batalhas que você possa vencer e tudo mais, tem um ponto muito importante, mas muito importante, que a maioria dos programadores não dão a devida atenção. E depois que eu descobri esse ponto, mudou totalmente a minha vida, totalmente a minha vida e a minha rotina. Cara, qual é esse ponto? Qual é esse ponto? Conheça o seu corpo, vou até colocar em maiúsculo aqui, conheça e trabalhe, trabalhe o seu corpo. O que eu quero dizer com conhecer e trabalhar o corpo? Vou até tirar o fone aqui, porque eu não estou ouvindo nada, enfim. O que eu quero dizer com conhecer e trabalhar o corpo? Gente, eu vejo muita gente me perguntando na comunidade, enfim, nos grupos, o próprio pessoal do Bootcamp Full Stack, Silvio, eu preciso qual é melhor, um Mac ou um Windows ou um Linux para programação web, para programar aplicativos, para programar, enfim, JavaScript, back-end e tal? E eu sempre respondo que na minha opinião e na minha experiência, um Mac OS é melhor, por toda a experiência do Mac, as ferramentas e tudo mais. Só que ninguém se pergunta qual é o mindset ou qual é o setup correto que nós temos que ter no nosso corpo para poder ter a clareza, para poder ter a mentalidade ou para poder ter o foco correto para programar. Porque nós, como programadores, esquecemos que o nosso trabalho depende de foco, depende de clareza. Para você construir um script bem feito, para você construir um algoritmo bem feito, para você construir sistemas bem feitos. A lógica, ela exige recurso da nossa máquina. Qual é a nossa máquina? A nossa máquina é o nosso corpo. Então você precisa se preocupar com o seu corpo. Você precisa se preocupar em fazer esse exercício físico e ter uma alimentação saudável se você quiser realmente ter uma clareza maior na hora de programar, na hora dos seus estudos. E por que eu estou falando isso? Porque quanto mais você absorver, quanto mais clareza você tiver, melhor você vai absorver o conteúdo. Mais o seu cérebro vai estar ali oxigenado para absorver o conteúdo e para você gravar, para você fazer conexões com outros assuntos. E aí você ganha produtividade na hora do estudo. E se você ganha produtividade na hora do estudo e na hora da programação, você está mais apto, mais rápido para pegar vagas de emprego, para pegar freelancers, para você construir a sua startup. Então hoje as pessoas me perguntam como é que eu programo tão rápido. Como é que eu faço tão rápido? Como é que eu penso tão rápido? Concilio uma coisa com a outra e tal. É a mesma analogia de um computador. Você acha que vai ser o quê? O que é melhor? Programar num computador numa carroça, que tem, sei lá, um processador desconhecido aí, 4, 2 GB de RAM, né? Ou você programar no Mac, né? Que tem um processador A1, que tem SSD, 16 GB de RAM que nem o meu Mac tem aqui. Qual você acha que vai processar melhor? O que você acha que vai fazer melhor? Obviamente que está mais preparado. Então você precisa se preparar dessa forma também, tá? Você precisa fazer isso. É muito importante que você conheça e trabalhe o seu corpo. Cara, eu aqui, eu odiava fazer exercício físico. Odiava mesmo, tá? Mas depois que eu li, que eu mudei a minha mente, né? E aí eu comecei a acordar cedo. Eu não consigo... Faz parte da minha rotina hoje uma caminhada de meia hora. O que vai te custar uma caminhada de meia hora, cara? Custar não vai te custar nada. Vai te custar meia hora. Mas os benefícios disso são imensos, tá? Eu estou até pulando corda agora com a Ju. Eu comprei uma corda bem baratinho, cara. 10 reais. Faço 100, 200, 300. Já estamos em 400 já. Um dia a gente faz corrida e outro dia a gente pula corda. 400 pulos. Cara, o benefício que isso vai te trazer de clareza, de produtividade é imenso, tá? Então conheça e trabalhe o seu corpo porque ele é a sua principal ferramenta, tá? Ele é a sua principal ferramenta. Tchau, tchau.